Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem pra si, não sei de onde cê veio Tô interessando, cê bebe, cê bebe, cê bebe Tudo isso, amiga, contou Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem pra si, não sei de onde cê veio Tô interessando, cê bebe, cê bebe, cê bebe Tudo isso, amiga, contou É desafiação, vim, cê vai Tô interessando, cê bebe, cê bebe Cê é vato, quando tá sabendo, ó Que cê é isso, não bebe, não sai de cima Respeita o passeio, não me surprestina Tô interessando, cê bebe, cê bebe Cê é vato, quando tá sabendo, ó Que cê é isso, não bebe, não sai de cima Respeita o passeio, não me surprestina Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem pra si, não sei de onde cê veio Tô interessando, cê bebe, cê bebe Tudo isso, amiga, contou Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem pra si, não sei de onde cê veio Tô interessando, cê bebe, cê bebe Tudo isso, amiga, contou É desafiação, vim, cê vai Tô interessando, cê bebe Cê é vato, quando tá sabendo, ó Que cê é isso, não bebe, não sai de cima Respeita o passeio, não me surprestina Cê é vato, quando tá sabendo, ó Que cê é isso, não bebe, não sai de cima É isso, não bebe, não sai de cima Vem, 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 vem Vem, vem! Vem, 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 vem